Muito bem, vamos para a nossa segunda dica do nosso mini treinamento de fotografia do nosso blog. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é ISO. Então, contando uma história para vocês, ISO vem da sensibilidade dos antigos filmes. Esse determinado filme com a sensibilidade à luz. No caso das fotografias digitais, é a sensibilidade do sensor. Então, a gente vai aprender a configurar a ISO. Você pode até deixar a ISO automática, mas sabendo, nós vamos falar de ISO, de obturação e de abertura. Então, nós vamos aprender a configurar esses três pontos. Hoje a gente vai falar de ISO. Então, como sensibilidade, você vai ter aqui, aqui em cima, você vai observar que tem um botãozinho aqui, que é o tal do ISO. Se você estiver no modo automático, nós deixamos no final da última aula, modo automático, você não vai ter acesso. Você vai precisar estar, mova o seletor para você aprender, por enquanto, pelo menos para você entender, no que nós estamos falando, para a posição M. Essa é uma posição que é o nosso gol, nosso grande objetivo é aprender a trabalhar aqui no M. Então, aí sim, você pressiona o ISO. Você vai observar que vai aparecer todas as opções de ISO aqui. Sumiu, vamos pressionar novamente. Então, você tem aqui. Lembrando, quanto maior o número, mais sensibilidade à luz. E, trocando-se em miúdos, quanto mais escuro estiver o ambiente, mais alto o ISO você precisa deixar. Então, você pode deixar aqui, se você estiver acompanhando. Se estiver com uma T5i, ela vai até o ISO 12.800. E tem a opção de ISO automático também. Então, tem de alto a 12.800. Por enquanto, você vai entendendo que o ISO é apertando aqui, o botãozinho, pressionando aqui o botão ISO, você vai ter as opções. E aqui, tem um seletor. Temos um seletor. Onde você, pressionando o ISO, pelo seletor aqui em cima, muito próximo ao obturador, você navega pelo que você quer. Claro que ela é touch também. Você pode simplesmente tocar e ela assume. Ok? Então, eu vou deixar aqui, nesse ambiente aqui, vou colocar uma ISO 200. Ou você pode deixar em alto. Ok? Colocou. Em breve, a gente vai entender. Então, para você, eu sugiro que deixe em alto. Em breve, você vai entender aqui como que as demais, os demais, os outros dois pilares, os outros dois elementos do tripé. É um tripé entre ISO, abertura e obturador, para que você faça a fotometria completa. Para que você possa fazer essa fotometria completa, nós temos que ver outros dois fatores, que é a configuração de shutter speed e também a configuração da abertura. Então, a gente vai ter que entender esses dois outros conceitos. A dica 2 foi ISO. Acompanhe aí o nosso blog. Nós vamos falar de abertura e velocidade do obturador. para, na sequência, te ensinar a fazer a fotometria, que nada mais é do que a configuração perfeita entre esses três pilares, entre esses três tripés, essas três pernas do tripé. Tá legal? Acompanhe o nosso blog e até a próxima dica. Acompanhe o nosso blog.